Música Bom Vai, Fito Marcos Olha lá, olha a dica Olha aqui Ah, garoto Ih, rapaz, até caneca tem, hein? Quem começa? Maneiro Começo eu, né? Boa noite Como diria o grande filósofo Jair Messias Bolsonaro Não há nada tão ruim que não possa piorar Está entrando no ar Conversa Piada Pois é, você que não tem nada pra fazer no sábado à noite Tá de bobeira em casa Não conseguiu ninguém no Tinder Já zerou os X-vídeos Já leu tudo que é fake news Do grupo da família do Zap Pode chegar que tamo aqui pra jogo Pois é, aqui a gente vai conversar sobre tudo Tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo No universo O que tiver rolando a gente vai falar Se você quiser entender Toda a realidade complexa da conjuntura mundial Pode ficar tranquilo Que não é aqui que a gente vai explicar Pois é, meus amigos A gente era global E agora nós somos culturais É, o humorismo de gente finalmente no lugar certo, né? Mas chega de papo furado Que aqui o negócio é conversa piada E a gente vai começar com um assunto muito quente Que é a CPI da Covid Que não é escola de samba Mas tem muitos destaques Olha só Vossa senhoria Senhora senadora Senhora senadora Permaneço em silêncio Antes de continuar Eu queria deixar claro Que a identidade da gata espelhada Do Mais Cat Singer Já foi revelada Olha só Eu vou Porque não Eu vou Porque não Eu vou Pô, mas vamos falar da CPI, né? Porque todo mundo está acompanhando Toda semana na televisão Como se fosse um seriado, né? E o seriado já está, inclusive, chegando Finalmente, né? Nos últimos episódios Vocês acham que esse seriado vai ser renovado? Você acha que tem gancho Para uma segunda temporada? Eu acho que sim Porque até, olha Teve muita audiência As pessoas estão acompanhando, né? Eu acho que tem um formato interessante atual Que é bem com essa coisa de agora Assim que tem Quase não tem mocinho É praticamente todo mundo vilão, né? E agora eu acho que Para uma second season Para uma continuidade Tem que ter uma virada Por exemplo Faltou romance Podia ter romance Por exemplo O Renan Podia ter Sei lá Simone Tebet Ou então assim Um triângulo amoroso Mais legal ainda O Randolph O Onyx Uma senadora Imagina o primeiro beijo gay Numa CPI Pô, isso deve ser maneiro O que você acha, Robert? Acho que não devia ter Segura temporada, não Pelo seguinte Os atores são os canastrões Entendeu? O enredo é pobre Só os caras que estão dando depoimento É que são isso Mas vem cá, Hélio O que que te chamou a atenção Nessa CPI? O que me chamou a atenção Foi o velho da Havan, né? Com aquele terno Cheguei O cara Parecia mais um Zé Carioca, né? Aliás, eu acho que ele era A arara de máscara de cingo Fala aí, velho Cara, você sabe Quando tá ficando velho? Quando você é mais velho Que o velho da Havan Caraca, é mesmo O cara tá com 58 Eu tô com 62 Ele não é só você não, cara O mais velho que o velho da Havan Tem o Jorge Cluner Tem o Tom Cruise Tem o Antônio Bandeira Gatos, né? O Antônio Bandeira tá misturado Tá velho, hein, velho? O velho da Havan tá acabado Tá acabado Tá acabado O velho da Havan não tem nem vaga ele consegue Tem 58, cara Era o novo da Havan É, não pode parar em estacionamento privilegiado Nem coisa nenhuma Mas sabe o que eu acho engraçado No velho da Havan? É que o cara diz que ele é patriota, né? Que fica com aquele terno verde, amarelo Aquele negócio Mas em frente de cada loja dele Tem uma estátua da liberdade De patriotismo americano Ah, é, pois é O que acontece é o seguinte, cara O velho da Havan Ele falou que ele nega que seja negacionista Ele não é negacionista Ele é negocionista, entendeu? Faz qualquer negócio Eu acho que vocês estão menosprezando o velho da Havan Porque esse cara tem planos ambiciosos Esse cara vai querer ser o novo herói da Marvel Porque ele é o único desse cara Que ele não só tem bonequinho Como eu tenho bonequinho Morram de inveja O superveio da Havan Agora vejam vocês O que é que um superveio pode ter de poder? Por exemplo, ele é capaz de passar uma noite inteira Sem acordar para ir para o banheiro, por exemplo Caraca, eu queria muito esse superpoder Queria demais esse superpoder Eu queria demais, cara Eu queria o superpoder de chegar no banheiro Sem pingar no caminho Só isso Você não, tu é uma mulher que queria esse superveio Agora, já que tem desejo Eu queria arrumar mais um Porque eu queria ter assim Um aqui O outro aqui Que era um velho da Havan para me dar uns conselhos ruins E outro para dar uns conselhos pior ainda Use cloroquina Use cloroquina em supositório Eu acho que era legal Vem cá, vem cá Como é o superpoder desse super-herói aí, hein? É o que? A careca atômica? Ah, pô, não é possível Eu achei o seu comentário meio carecofóbico Não, na boa Já que eu sou aqui também Temos isso em comum Então eu achei meio carecofóbico Mas pode seguir Eu acho que o raio Ele pode ter uns raios de cloroquina, né? Ele taca na... Fake news É, super fake news Não, vem cá Por falar em velho Outro destaque Vou dar outro destaque aí da CPI Que foi a Prevent Senior, né? É verdade A Prevent Senior que distribuiu direto Tal do kit Covid Mais conhecido como kit ferra, né? E o nome da Prevent Senior já diz, né? Prevent Senior Prevente a pessoa de virar sênior Pois é, rapaziada Você sabe que eu tenho um amigo meu que teve alta da Prevent Senior É? É, o inteiro é amanhã Que barriga Pois é Mas você está falando da Prevent Senior O dono O cara tinha uma banda de rock Eu tenho uma banda de rock É mesmo? O que é pesado Os caras pegam pesado mesmo E parece que foi muito influenciado pela Sepultura Com certeza É death metal Death, muito death nisso É mais death do que Deus Não, e por falar, né? Levar um som Vamos mostrar aí Olha Quem caiu no swing E no balanço na CPI Vamos lá Olha o balanço do Samba Creptomoeda Bitcoin O que é isso? Creptomoeda Bitcoin O que é isso? Creptomoeda É No caso da CPI Não é creptomoeda, né? É cleptomoeda, né? Mas Vica Você já comprou Creptomoeda? Cripto Crepto É aquele negócio que faz crepto Não, essa é do Renan, tu comprou? Crepto não Não E Bitcoin Bitcoin também não comprou Eu só comprei aquele pão, coiozinho, né? Coiozinho Bitcoin Bitcoin Esse eu comprei Cara, é caro? Cara, tá valorizando pra cacete É uma loucura Bitcoin, Bitcoin O Renan ganhava em Bitcoin Eu sei o seguinte, cara A gente tá aqui há pouco tempo Mas o programa já tá bombando lá fora, cara Vamos ver a repercussão? Vamos ver Cadê? Eu tô achando legal o programa Mas eu acho que falta diversidade no grupo Não tem nenhum trans É verdade Também não tem nenhuma mulher Até a minha voz É um homem fazendo Dizem que eu sou contra a cultura Mas não é verdade Eu assisto a TV Cultura, sim Sou fã da Peppa Pig Já a galinha pinta dia Eu, às vezes, não entendo direito Tá ok? Esse programa conta com a minha torcida Yeah! Mas vamos agora falar de seleção brasileira Porque só se fala de outra coisa Hélio Dela Pé De surpresa Quais são os 11 titulares do Brasil? Ó, tenho Gilmar Mendes Xandão Fux Quem mais? Gilmar Mendes Já vai ver o Fux Tem o Lewandowski Não, Lewandowski Não, Lewandowski é da seleção polonesa Puta, não vale Não vale Eu, Dunga Ate Não, peraí Peraí Vamos ver se a galera tá sabendo escalar a seleção A nossa repórter em situação de rua Paloma Santos Foi falar com o povo sobre isso Olha só Salve, salve, simpatia Você sabe quem são os 11 titulares da seleção? E os 11 juízes do STF, hein? Fala aí Na seleção brasileira de futebol? Não, nenhum Pô, eu tô meio por fora, assim Caicá e Neymar Juízes Nome Eu troco até um dos meus filhos Eu chamei esses dias o filho mais velho pelo nome da cachorra Rosa Verne Fux Ah, não sei E a outra do cabelo grisalho Dred Hulk Até hoje não pediu que é impedimento Hoje o Morais Humberto Barroso Véio, é difícil quando a gente é enquadrado, né? A Rosa Verne deve ser da seleção feminina É, é, é Mas tem um cara que todo mundo acha que sabe, né? Até a galera, que é o Tite, né? O técnico, né? O técnico que eu conheço mesmo é o técnico da Anvisa Que jogou no último jogo Não, mas o Tite, cara Ele levou a entrevista chata Como diria o Bruno Henrique A um outro patamar, né? Porque é impressionante Ele devia aproveitar essa onda da CPI De me reserva o direito de ficar calado E ficar calado Eu acho isso polêmico Porque o Tite consegue ser chato até calado Verdade Brincadeira, Tite Te amo Mas e agora? Vamos pra onde? A gente vai pro quadro 4 contra 1 Olha lá Esse quadro é o seguinte Cada um de nós Mandou uma pergunta pro nosso convidado especial Que nesse programa de estreia É ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Bial Bom, Bial Eu vou começar Eu vou fazer uma pergunta aqui Entre tricolores, torcedores do Fluminense Como nós dois somos, né? Todo mundo sabe É público e notório Que o VAR sempre prejudica o nosso Fluminense Então eu queria saber o seguinte, Bial Você é a favor do VAR impresso e auditável? Beto, querido É público e notório Concordo que o VAR sempre prejudica o nosso Fluminense Prejudica o nosso Fluminense Prejudicando o nosso Fluminense Prejudica o futebol O VAR Ai, VAR Passear Não sei se a solução É o voto impresso O VAR impresso E auditável Já que isso já É uma tradição Nós que frequentávamos o Jockey Club brasileiro O Photoshop Já era o VAR Impresso e auditável De volta ao futuro Eu pensei que esse negócio de chororô Era coisa de Botafoguense Peraí, peraí Respeita a nossa torcida Porque a gente sempre foi contra a aglomeração Muito antes da pandemia E a gente sempre respeitou o distanciamento social dentro dos estádios Agora vamos parar um pouco de falar de futebol Nós que estamos na TV Cultura O público cabeçudo Eu vou fazer uma pergunta mais intelectualizada Bial, né? O cara intelectual Bial, me diz uma coisa Quando você fala sozinho É uma conversa com Bial? Se quando eu falo sozinho É uma conversa com Bial É uma conversa com Bial Mas tem um problema Eu não respondo Agora é a minha vez Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bial Você disse que só entrevistaria o Lula Se pudesse usar um detector de mentiras E para entrevistar o Bolsonaro O que é que você exigiria? Eu estava devolvendo De maneira brincalhona Uma provocação do ex-presidente Lula Dizendo que sócio, sócio Sócio, sócio Aí eu falei Então também sócio Foi um detector de mentiras Para o Bolsonaro Vamos poupar o polígrafo Que o bichinho ia afundir Para o Bolsonaro Camisa de força e focinheira Que beleza, hein, Bial Já apanhou de um lado Agora eu vou apanhar de outro lado também Entendeu? Mas ó Vamos aqui uma coisa Que é a sua área Você que é um cara Um poeta Eu queria que você fizesse Um texto bonito Com as palavras Talibã Kleber Bambam E judicialização Há tempos difíceis Qualquer discussão Acaba em judicialização Perto dos militantes brasileiros Até o Talibã Parece moderado Mas já foi pior Ficar três meses Com o Kleber Bambam Confinado Que beleza É um poeta, né? Quase um Tiago Leif Valeu, Bial Brigadão Use filtro solar Valeu, valeu Valeu, Bial Brigadão aí Valeu, Bial Valeu, moçada Não, mas vamos mudar de assunto Que foram distribuídos Os prêmios Nobel E o Brasil Mais uma vez Não ganhou Nada É lógico Mas foi injusto, viu? Porque o de economia Tinha que ir pro Paulo Guedes Porque o cara Entende de economia Pra caramba O cara viu Que ele era o ministro Da economia O que ele fez? Botou o dinheiro dele Lá fora Pra se proteger Dele mesmo É gênio Vereceu o Nobel Vereceu o Nobel Mas você sabe Que tem muita gente Perguntando Onde é que O Paulo Guedes Ganhou essa grana toda, né? Não foi com a economia Foi um negócio Super bem bolado Que ele tem Olha só Ah, o Paulo Guedes Agora tá explicado Esse cara Ele tem cara De empreendedor É Anguda grana Anguda muita grana Cara, e não tem nada de legal O Angu Só teria uma ilegalidade Se tiver caroço Aí nesse Angu Tem caroço Mas Não tendo Tá tudo certo Esse negócio do Guedes aí Cara, eu não queria me meter muito não Porque Eu também já tive Num offshore Entendeu? Ah, tá enrolado Não, não Enrolado Mostra lá Olha lá Olha lá Vai ser isso aqui? Olha, o shore é ali Aquela ondinha ali É a costa Entendeu? Então offshore é isso Eu como sou um humorista De águas abertas Vocês estão sabendo disso Entendeu? Então eu volto e meia Vou num offshore Mas é só pra nadar Não é pra botar grande lugar nenhum não Mas isso tudo é ganância Ele pelo seguinte Cara O O O nosso Guedes Ele podia muito bem Em vez de botar o dinheiro Num offshore lá fora Ele podia botar dinheiro Num offshore aqui dentro Valorizar Valorizar O Espírito Santo O offshore nacional É Pois é Agora vamos parar com os negócios Também porque o Nobel O Brasil não vai ganhar nada Agora só nos restos Eu tô sempre O Oscar que também não vai ganhar nada Depois tem a Copa do Mundo Que também não vai ganhar nada Então vamos ver se a gente Ganha alguma coisa Agora num intervalo Pra faturar um dinheirinho Pra botar o dinheiro lá fora Vamos lá Vamos lá Aí lei, Juaninha Bora Estamos de volta E quem também tá de volta É ela A querida A inflação Pra ilustrar essa questão Que incomoda todas as pessoas Nós temos aqui um gráfico Pra ilustrar esse problema Era pra ser um gráfico de pizza Mas com a pizza Tá custando muito caro A gente fez um gráfico de bolacha Né Mais enquanto Biscoito De creme crack Bolacha obscura Não sei Depende de onde foi Se for no Rio Alguma coisa Se for em São Paulo É outra TV Cultura é São Paulo É bolacha Esse pedaço aqui não cresceu Não aumentou o preço São pessoas que não souberam responder É Não sabe Não soube responder Não gosta de biscoito Ou mandou o repórter pra aquele lugar O pesquisador pra aquele lugar Bateu o telefone na cara do pesquisador Mas a inflação voltando Tem pandemia Falta de água Falta de luz Tempestade de areia Ou seja Em termos de praga bíblica Só tá faltando Duvem de gafanhoto Vem cá Motociata vale como praga bíblica Eu acho que vou praga Mas porra Tá tudo voltando mesmo Tu vê Novela que tá rolando Novela de 2014 Império Entendeu? Então inflação dos anos 80 Tá É o revival É É o revival É que as pessoas tem que ter mais criatividade Por exemplo Você tem aquela coisa do air guitar Que os caras tocam guitarra sem air guitarra O cara pode partir pro air churrasco Por exemplo Ficar lá fazendo churrasco sem churrasco Chegar assim por exemplo Quer uma maminha? Quer uma maminha? A gente já tá andando na rua Eu vi numa vitrine Numa joalheria Um quilo de filé mignon Ali Mil quilates Um quilo Tu roubou? E o aumento que tá arrebentando É o aumento do gás Que chegou Com todo o gás, né? Muito bom, muito bom A gente ganha pouco Mas se adverte Mas então vamos agora Ao quadro O que tá rolando? Que é o seguinte Cada um de nós Vai dizer aí O que que é Viu de destaque na internet Um vídeo Alguma coisa que curtiu bastante Aí na internet E aí Quem é que começa aí? Cláudio Cláudio começa Bom, o vídeo que eu vou trazer Para vocês É de um camarada Que bomba no Instagram O Big Mart Que pra mim É o maior coach Do Brasil Disparado Bota aí No início da sua carreira Você vai levar muitas portas na cara E quando você começar a fazer sucesso Vão tentar atropelar suas ideias Pessoas sem talento e sem criatividade Vão tentar te copiar Isso só demonstra que você está no caminho certo No ambiente da concorrência Ninguém vai te amar Já advertia o Wesley Safadão Amor só de mãe Paixão só de crime Quem quiser me copiar Que lute O cara é bom, né É bom O cara é bom Pra quem é de Ramos Do ramo Não é plano sequência O trabalho que está Se tiver com exata dele Nove entre dez dentistas Recomendam beijar a minha boca Valeu Big Mart Muito bom, cara Altamente motivacional Bom Eu vou falar do Atlético Mineiro Que foi eliminado da Libertadores Mas está aí bombando, né No Brasileirão Na Copa do Brasil Olha só como é que o Galo está se preparando Muito bom Eu vejo que me impressionam bastante Não só o Galo, né Se preparando Como o Hubert também Que sabe tudo de futebol É o Galo Mas se explicar Eu fiquei na dúvida aqui Vendo a imagem Isso é Galo ou é Galinho? É Galo É Galo É Galo Eu quero saber se esse Galo aí É aparente do Zico, seu amigo O Galinho de Quintena Não é O Zico era mais bola que esse É Aliás, vocês e o Atlético Mineiro, né O problema é do Atlético Mineiro A gente não O Atlético Mineiro é que tem problema com a gente A gente foi o campeão duas vezes em cima deles O Atlético só me deu alegria Vocês e o Roberto O Zé Roberto Wright, né Não Pô, cara A gente está Wright Os caras estão wrong Gente O que eu posso fazer? O meu destaque é uma homenagem ao cinema brasileiro Que mesmo nessa pandemia Esse momento difícil Conseguiu produzir a versão nacional De um dos clássicos do cinema mundial americano De Hollywood Olha só Que beleza A fotografia maravilhosa Cara, os caras são fora jogos Pra mergulhar nessa água Eu gosto de tudo Cara E de cá Precareca, hein É orquestra, orquestra Cara, sinceramente Rose Eu te amo, Rose Eu te amo, Jack A melhor coisa Da minha vida Foi ter ganho aquela passagem Você não vai morrer Você vai ter uma vida Linda Com vários filhos Eu te amo, Rose Não 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 Ela está jogando cara forte Muito bom Muito bom Muito bom Eu gosto muito dos meninos tocando A raquete de tênis Uma coisa legal O que você acha assim O orçamento dessa cena? É maior do que desse programa Provavelmente Mas é, você tem um destaque também Tem um destaque O movimento trans vacinado Está no mundo todo São pessoas que se sentem vacinadas Mesmo não tendo o corpo vacinado E a gente quer respeito sobre isso A gente quer que as pessoas respeitem A nossa visão O nosso sentir de estar vacinado Esse é o movimento de trans vacinados Não só no Brasil Como na Espanha Na França Nos Estados Unidos Que está se espalhando pelo mundo Eu acho justo Eu também sou trans Eu sou transitário Eu sou um jovem de 25 anos Preso nesse corpo de um coroa de 62 Eu sou um trans cabeludo É verdade Agora vem cá Se ela é trans vacinada Ela recebeu qual vacina? A trans AstraZeneca Ou a trans Coronavac? A trans Pfizer Trans Pfizer A trans Pfizer Com certeza A Pfizer é a melhor vacina Pois é Mas infelizmente Estamos chegando ao final Do nosso Conversa Piada Mas antes de acabar Vamos mostrar Vamos lançar para vocês Uma pesquisa Para vocês responderem Que a gente vai Semana que vem Dar os resultados É Você pode entrar no Twitter Da TV Cultura Arroba TV Cultura Hashtag Conversa Piada E mandar a sua resposta Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Vai lá Atualmente Quem no Brasil É o melhor Para pedir desculpas? Opção A Michel Temer Opção B Nego do Borel Opção C Zé de Abreu Agora é com vocês É só escolher Semana que vem Conversa Piada A gente sabe o resultado Bom meus amigos Vamos encerrando o programa E vamos fazer uma homenagem A um nosso grande amigo O cartunista Nani Que infelizmente Nos deixou na semana passada Vamos lembrar aqui De um dos seus melhores trabalhos Olha só Grande Nani Grande Nani Gente boa Gente boa É É Redator do caceta De vários outros programas De uma lisa Uma máquina de fazer cartunista O cara é impressionante É E é um caso raro De humorista bem humorado Exatamente Ele gostava muito De fazer cartunista Sobre o problema Do salário mínimo Era especialista De salário mínimo Muito bom Bom É isso aí minha gente Conversa Piada Vai ficando por aqui Até semana que vem Valeu Até É Bom